O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça recebeu a equipe do Luminuras para uma visita à sua biblioteca pessoal. Ele falou das obras e que mais gosta. Veja só. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, está no tribunal desde 1996. Ele é um apaixonado por literatura, tanto que foi pela leitura de um livro que ele descobriu a vocação para o direito. Em seu vasto acervo, não faltam obras das mais diversas áreas das ciências humanas. O que falta é tempo para alguém que precisa se dedicar a dois tribunais. Félix Fischer também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E já que estava falando em livro que marcou a época para mim, isso aqui é do tempo que eu estava fazendo ainda a faculdade de economia, antes de fazer direito. É um livro chamado Sociedade Humana, que eu consegui comprar um, acho que não sei, se não me engano, o Kim e o Davis, sabe o tempo que eu estava fazendo com a minha ainda, antes de fazer direito. Está encadernado, um livro de Sociologia bem antigo. Para quem é da área, talvez não tenha esse valor, mas para mim marcou a época, e a partir dali eu comecei a me interessar por vários assuntos. Para mim foi muito útil naquele tempo. E aqui tem de filosofia, alguns, eu me lembro quando eu era adolescente, um dos meus livros, assim, desses clássicos, que me impressionou profundamente, talvez tenha sido isso que me levou mais tarde a estudar direito, foi o Processo de Kafka, não? Mas para o Rio de Ouro, na época que era um livrinho de bolsa ainda, que agora não existe mais, né? Era de autores muito famosos, ali no Kafka, tinha Dostoyevsky, Paulson, e isso aí me despertou muito para a literatura também, né? E aqui tem algumas coisas que são só de atividade prática, esse setor aqui, na área de penal, de processo. Aqui é aquela coleção Primeiros Passos da Brasilense, que tem alguns tópicos, tanto na parte de história, como em filosofia, política, tem umas interessantes, né? Tem aqui a literatura inglesa, que eu separei, tem uma obra completa de Shakespeare, em inglês, esse aqui, encontrou lá no sebo, não? Então, esse livro aqui de poesia, não? Esse aqui que ela trouxe, encontrou num sebo, ó. Sebo López, né? É uma raridade, né, que ela achou, num sebo. A Marilda achou, foi de 1895. Mas o autor não dedicou para mim, não. Então, aqui tem duas edições do Senado, coisa de história, direito constitucional, alguma coisa de penal. Tem processo civil do professor Barbosa Moreira, que foi aluno e também estagiário dele. Foi o professor, o melhor professor que eu tive, né? Professor de processo civil, o professor Barbosa Moreira. Aqui tem uma parte da obra dele, o resto está para ali, que nós estamos colocando aqui em ordem. Eu tenho a impressão que eu devo ter todas as obras que ele, que saíram até agora, não? Um professor fantástico, muito culto e muito didático, não? Então, eu tenho uma lembrança do professor que mais me impressionou, não? Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho um pouco de matéria de antropologia. É porque eu fui, com o tempo, né? Fazendo faculdade de economia, junto, eu tô com direito. Aí fui ficando curioso em uma série de áreas, né? Não sou nenhum expert em uma delas, apenas um curioso. Esses livros trouxeram, tem alguns didáticos aqui também, mas o famoso dele, o Pensamento Selvagem, tem outros autores aqui, literatura brasileira aqui misturada. Na parte de literatura, eu sou um pouco conservador, eu, no meu modo de ver, o que eu mais gosto da literatura nacional é Machado de Assis, Guilherme Barreto, na parte de poesia, o Cachor Alves, hein? Então, é... Estou estudando na área de penal, essa parte do pós-finalismo, que eles chamam, né? Então, às vezes, atacam o finalismo, que é a teoria da conduta, o conceito natural, né? O ontológico de conduta, e alguns aspectos de metodologia também, né? O pós-finalismo surgiu com duas correntes, basicamente, com dois autores de renome que deram destaque, criticando, na verdade, em princípio, não só a metodologia finalista, e o conceito natural de conduta, e os voltam a chamar do neocantismo, dois autores de destaque que fizeram com isso aí, está difundido o Roxinho, e a Copson tem agora obras produzidas em espanhol, e muita coisa em português. Então, alguns autores que eram finalistas, que passaram o pós-finalismo, no caso desse autor famoso da Argentina, Zaffaroni, que mudou de posição, então, quando há de tempo, eu procuro me atualizar nessa parte. E de autores nacionais também, que nos velham estavados, né? Que é um autor fantástico nacional, que saiu recentemente, um livro que eu estou tentando ler, com uma possibilidade de tempo, que é a teoria do Clínico Pósno. Eu acho que no... nesse setor do conhecimento, talvez seja, dentro da literatura de penal, que eu conheço o melhor livro, sobre o Clínico Pósno. Aqui no Brasil, está começando a ficar difundido isso aí, nos últimos dez anos, né? Tem muita coisa escrita, mas... eu estou me dedicando a tentar me atualizar cada vez mais sobre isso, quando só dá tempo, né? Nós temos pouco tempo para ler isso. Não tem que tomar um caixão? E o Eliminoras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. No Encontro com o Autor, você acompanha uma entrevista com a advogada e professora titular de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, Misabel Derzi. Ela vem ao programa para falar sobre sua obra, Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário, lançada recentemente. E no Ex Libres, você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado Estevam Malê. Ele é membro titular da Academia Nacional de Direito do Trabalho e recebeu a equipe do Eliminoras em sua casa, para mostrar quais são as suas obras preferidas. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. anote o nosso endereço, iluminoras.stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!